Pô cor, tô até, dê-me recolhiste, me recolhiste, não me não te machiste, me encaixou até o topo na rede, que eu acho mais aqui, que... Daí-te sentir, sentir-te voz. Daí-te sentir, sentir-te voz. Que te gosta para mim? Que me pecas para mim? Daí-te sentir, sentir-te voz. Daí-te sentir, sentir-te voz. Softly she whispers a slow melody. A moment ago she was dancing with me. All I want is a kiss or two. Oh, baby, don't go, I'm in love with you. Lady, I'm falling, so please don't go. My heart is in love. Sono Cipria Sukkai, para zoa de resultanti. Jeva Imi Sukkai, aji që i shunoj Grekler, te deshkene bar sholon, përse de luz. Daí-te sentir, sentir-te voz. Daí-te sentir, sentir-te voz. e o atizas para mim e com a parte em um beijão aktiv Especialmente! No derbi! E Matonina! E... ... 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 O que eu quero é um abraço ou um abraço ou um abraço So please don't go My heart is in pain Cause I love you so All I need is a night with you Oh baby don't go I'm in love with you Que te gusta para mi Que te peca para mi Dai sentir vivo Dai sentir vivo Que te gusta para mi Que te peca para mi Dai sentir sentir tu voz Dai sentir sentir tu voz Que te gusta para mi Que te peca para mi Dai sentir sentir tu voz Dai sentir, sentir tu voz Que te gusta para mi Que te digas para mi Dai sentir, sentir tu voz Dai sentir, sentir tu voz Eu quero um momento contigo Eu quero, eu quero Um momento contigo Eu quero, eu quero Um momento contigo Eu quero, eu quero Um momento contigo Eu quero Softly she whispers a slow melody A moment ago She was dancing with me All I want is a kiss or two Oh, baby, don't go I'm in love with you Lady, I'm falling So please don't go My heart is in pain Cause I love you so All I need is a night with you Oh, baby, don't go I'm in love with you Que te gusta para mi Que te digas para mi Dai sentir, sentir tu voz Dai sentir, sentir tu voz Que te gusta para mi Que te digas para mi Dai sentir, sentir tu voz Dai sentir, sentir tu voz